Gold Roger é uma lenda dos mares e os seus poderes sempre foram envoltos em mistério, afinal ele é o único a conquistar os quatro mares e completar a grande rota e mais ainda, lutar contra as maiores forças piratas existentes. E agora temos uma revelação bombástica sobre os seus poderes e mais ainda, abre uma dica sobre quem pode ter sido o antigo usuário da fruta de Nika. E quanto a Luffy, ele vai realmente destruir toda a Nigashima, o que ele pretende fazer com esse golpe devastador? Quer as respostas desses mistérios? Estou ligado, vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. E o Upbeat 1047 traz uma revelação para lá de curiosa sobre Gold Roger e mais ainda, qual poder prevalece no final do dia? Akumas no Mi ou mesmo Haki? E o Luffy, o que ele pretende fazer com aquele soco devastador? Vai mandar o Kaido em direção à lua para encontrar com o Enel? Assiste até o final, está bem legal esse vídeo com bastante explicação. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Escreitão que é Mangalático, pior geração, dispara o like para dar uma fortalecida. E agora com vocês, tudo sobre o Upbeat 1047. Nosso capítulo abre com o Yamato pedindo para que Momonosuke faça as nuvens de chamas, ao qual Momo insiste que suas palavras não podem mudar nada. É impossível para ele criar mais nuvens, e isto acaba nos levando a um flashback no castelo em Chamas de Oden, onde temos sua mãe, Toki, lhe passando a missão de viajar 20 anos ao futuro e reviver o clã Kozuki, e Momo fazendo a velha pergunta que muitos de nós também já fizemos. Por que ela não foi junto levando Ryori? E temos a resposta nas duras, mas verdadeiras palavras de Kinemon. Tudo se resume a honra. Toki declarou a sua determinação de não abandonar o ano e os feitos de Oden. E com a morte do seu pai, Momonosuke não era mais uma criança. Era o herdeiro que deveria tomar posse. O verdadeiro Shogun de Oden. E não há espaço para dúvidas. Desonra se paga com a morte. E no caminho do guerreiro, a morte é o ponto final. Não há glória maior do que morrer empunhando uma espada. E Momonosuke deveria honrar todos eles agora com um lugar para morrer como verdadeiros samurais. Em batalha, jogando seu nome fora e gritando Sunati. Momonosuke em lágrimas aceita seguir esse caminho. E voltamos então ao presente onde Momonosuke chora mais uma vez ao pensar que falhou com sua mãe. Aqui vou abrir espaço para uma crítica. Eu confesso que o personagem de Momonosuke sempre foi um dos meus menos favoritos em toda a saga Yonkou. Desde que se iniciou lá em Punk Hazard. Teve seus bons momentos, é claro. Mas é irritante ver o seu medo aflorando dessa forma cada participação sua. Ele é filho de uma lenda que com 6 anos frequentava bordéis. Matava ursos com as mãos e se metia com o Yakuza. Momonosuke não herdou nenhum traço de Oden e é notório que ele se esforça bastante para ser sempre melhor. Mas já passou muito do tempo dele evoluir. Ele ainda continua nesse platô de achar que não consegue fazer nada. Ele ficou adulto ali no castelo em chamas e não quando o Shinobu o tocou. Vacilar não é opção. Chorar menos ainda. Momonosuke é muito importante para o final do enredo da série The One Piece. Abrir as fronteiras do país The One Piece. Revelar mistérios dos Kozuki. Achar parte do tesouro One Piece que pode estar no país dos samurais. Receber o Joy Boy. Cuidar de Zunisha. Quem sabe até ser uma das armas ancestrais. Mas eu ainda vejo seus quadros. E pensem como o Hiyori seria uma opção bem melhor do que ele para fazer tudo isso. Mas vamos ao que interessa. O nosso deus do trovão que não é o Thor. Como diz Kaido. Que absurdo. Luffy agarrando um raio é simplesmente incrível. Eu fico feliz de ver um golpe nomeado com o Gomu Gomu. Isto significa que veremos isso acontecendo até o fim da série. Curiosamente complementando o Kaido. Eu falei dois absurdos sobre o Luffy e acertei. Primeiro que chamei ele de deus do trovão. No vídeo do capítulo anterior. E ontem no vídeo de SBS eu disse que ele conseguiria emborrachar um raio. Como isso é possível? Não sei. Mas o Gomu Gomu caminaria é traduzido como trovão de borracha. Ou deus trovão de borracha. Apesar de maluco, Kaido desvia sem problemas do ataque. Dizendo que o Luffy pode continuar brincando. E acertando ele na sequência com o seu Kanabou. Eu não esperava que na sequência o Luffy girasse em torno de um raio. Mas enfim. Entramos em um diálogo muito importante. Talvez um dos mais importantes de toda a série de One Piece. Habilidades de Akuma no Mi. Não é o que é preciso para conquistar o mundo. Assim como Gold Roger, um não usuário de Akuma no Mi. Foi capaz de fazer coisas grandiosas nos mares. Apenas Haki supera tudo. Muita coisa aqui galera. Eu lembro que eu fiz um vídeo sobre qual era o poder absoluto dentro da série. Haki ou Akuma no Mi. E eu fui bem criticado por dizer que no final do dia. O maior Haki sempre iria prevalecer. Eu acho super justo pensar em que as frutas são supremas. Quando se olha o que um Barba Branca, um Akainu, até um Kaido podem fazer com os seus frutos. Só que diferente das frutas. Haki é uma engrenagem central ligada ao enredo de One Piece. Não pelo poder em si. Mas pelo que ele representa. Haki é o espírito. É a força de vontade. O mestre de Haki pode com uma vontade absurda. Se igualar em todos os aspectos contra qualquer inimigo. Pode se defender. Pode desviar. Prever o futuro. Pode causar danos massivos. Barba Branca destrói ilhas com terremotos. Legal. O Garp destrói montanhas no café da manhã com seus punhos. Inclusive ainda existe essa pergunta de somente com o revestimento do Rei pode se derrotar o Kaido. E a resposta é não meus amigos. Por que? Porque força bruta só não funciona quando é pouca. Por fim temos a confirmação tão esperada por todos. A de que Gold Roger não foi um usuário de Akubanubi. Isso é uma coisa que eu acho que todos nós imaginávamos antes. Mas é bom ter essa confirmação na série. Com isso a teoria dele ser um antigo usuário da Hito Hito Nika cai por água. Galera Roger lutou com Barba Branca no seu auge em pé de igualdade. Sem um fruto e por quatro dias diretos. Vocês tem noção do poder desse monstro? Isso tudo só aumenta mais o seu prestígio com toda a honestidade. O título de Rei dos Piratas é definitivamente merecido para ele. Já fala do Kaido para o Luffy. Também acaba sendo importante não só para o Luffy mas para nós também. O que ele faz aqui em primeiro lugar é sublinhar que uma fruta do diabo não muda tudo. Nem mesmo uma fruta divina. Este é um aceno para todos que pensam que o Luffy vai se tornar agora o Rei dos Piratas facilmente devido ao seu fruto ser algo divino. A Akumanubi ainda será apenas uma peculiaridade do Luffy e não um power up livre e poderoso. Isto também torna Shanks o protegido de Roger muito mais impactante. O poder do Shanks parece estar completamente no uso e no domínio do Haki. Assim como seus mentores Roger e Ray Lee. Lembram quando eu falo que na minha visão dentro da série o Shanks é o Roger dessa era? Que ele foi totalmente feito para replicar os seus poderes? Apenas para quando o Luffy conseguir finalmente ultrapassar o Ruivo? Nós sabemos que ele também ultrapassou o Roger. Shanks é a próxima parada para o Luffy quem sabe aumentar ainda mais o seu domínio no uso de Haki. E claro isto é um aceno também para a luta final contra o Barba Negra. Que tem uma fruta que anula poderes de Akumanubi mas não Haki. Se Luffy conseguir realmente apagar as coisas né. Aquela teoria dele conseguir apagar poderes. Ele e Barba Negra podem entrar em um duelo final sem frutos. Apenas com as suas vontades. O que na minha opinião seria insano e um desfecho para lá de época. Agora vale uma curiosidade também. Todos os piratas dos Rocks que citaram o nome do Roger fizeram isso antes da sua derrota. Barba Branca, Shik, Big Mom. Talvez agora que Kaido está se lembrando do Roger seja a hora dele cair também. Falando um pouquinho ainda mais sobre o Roger ser insanamente forte apenas com os usos de Haki. Com isso riscamos que ele poderia ter sido o antigo dono da fruta de Nika. Zeebek ser o dono? Eu vou ser sincero galera. Eu não consigo ver um poder ridículo e engraçado nas mãos de um pirata que foi pintado como alguém terrível. Então quem poderia ser o antigo dono? Eu ainda gosto da teoria de ser Portigas de Rougi. Antiga dona da fruta de Nika. Sabemos que pela pura força e determinação de Portigas de Rougi. Ela foi capaz de lidar com a gravidez de Ace até a marca de 20 meses. Isto pode ser devido as habilidades de borracha da fruta. Porque o Ace continuou crescendo na sua barriga desse período. E é uma teoria muito sem fundamento e fatos dentro da trama. Mas isso poderia explicar algumas coisas. Primeiro o Roger tendo um filho com a Rougi. Talvez ele soubesse que ela detinha a fruta que não despertava há séculos. E em outra perspectiva. Isto também pode esclarecer ainda mais porque o Shanks teria ido atrás da fruta da borracha. Lembrando que Portigas de Rougi teria algum tipo de ligação com o Roger. Shanks teria anotado a fruta para obter um usuário adequado. Com base em toda a sua conexão com seu antigo capitão. E por isso inclusive pode ter tentado dar ela ao Ace. Ah e só lembrando né galera. É sempre bom reforçar que o Shanks saber do Roger ter um filho é meramente especulativo. Ele pode ter ido atrás da criança sabendo que o Garp adotou o filho de Roger. Mas não necessariamente saber quem era essa criança ou mesmo que era o Ace. Mesmo assim eu gosto mais dessa linha com o Rougi possuindo essa fruta do que com o Z-Bek. Mas voltando a luta Kaido utiliza o Haimei Hake e o grande detalhe é Luffy com estrelas e passarinhos todas. Muito legal. O Luffy agarra o Kaido com sua mão e estica todo o seu braço enquanto estará jogado aos céus depois do golpe. Porém com isso ele acaba revelando a sua localização entre as nuvens. E Kaido então arremessa as suas lâminas de vento. Pois lâminas ainda são o nemesis de Luffy. Ainda bem que o Kanabô do Kaido não é uma espada. Porque senão o Luffy já tinha sido cortado em dois. Vale notar aqui a resistência do Luffy. Essas lâminas cortaram o Kiko como se fosse manteiga. E Luffy mesmo sendo em teoria mais fraco contra lâminas. Ainda conseguiu suportar até que bem aí os danos recebidos. Depois disso ele acaba sendo chamascado pelo bafo do fogo do Kaido. Tentando fazer ele descer. As lanternas da capital das flores para os mortos. Eu acho que vão ser algum tipo de gatilho emocional. Quem sabe para Momonosuke ou mesmo para Luffy. Quando eles virem todas essas mensagens que clamam por esperanças de continuarem vivos. Teremos um momento bem épico. Temos um diálogo então do vovô Hyogoro com os samurais dentro do castelo. Sobre a queda da ilha de Onigashima. E como eles preferem morrer desta forma. Pelo menos vendo o ano livre de Kaido. E as suas famílias podendo então recomeçar. Eu acho que toda essa construção da queda de Onigashima. É obviamente para criar esse clima de tensão. Até o último segundo quando o Zunisha vai salvar o dia da queda aí. Pode anotar aí. Quer dizer. Se Luffy não matar todo mundo antes. No salão do tesouro. Vemos que o Orochi ainda está vivo. O prego de Kairoseki caiu depois de um tremor. E mesmo em chamas ele ainda se transformou para matar Ryori. Como pode? É mais difícil matar o Orochi do que derrotar o Kaido. Apesar que no mito japonês a espada que costuma realmente matar a Yamata no Orochi. É a Ame no Habakiri. Então a lâmina deve dar o golpe final aí. Quem anda bastante sumido é o Denjiro que pode ter aí o seu momento de brilhar. Mas eu realmente preferia que Ryori ou mesmo Momonosuke usasse essa espada para derrotar o Orochi. Se a teoria do Barba Negra sobre ele conseguir um terceiro fruto do tipo o Zuan realmente vem acontecer. Derrubar o Kaido e roubar sua fruta é um movimento bem típico do Barba Negra. Aquele feito na crocodilagem. E seria até uma maneira mais honesta de ver o Kaido morrendo. Porque o Luffy realmente não mata os seus inimigos. Mas o Barba Negra não se importa em fazer isso. Mas parando para pensar um pouquinho. O Barba Negra deveria ir totalmente pegar a fruta do Orochi. As vidas extras dessa fruta parecem algo surreal. Eu acho difícil qualquer uma das duas frutas parar nas mãos do Barba Negra. Por questão de ficar algo extremamente apelativo. Mas a do Orochi seria muito mais absurdo visto que o Barba Negra não precisa de mais poder de ataque. E por fim temos o ápice do capítulo. Luffy chama Momonosuke e diz que vai acabar com tudo. E Onigashima está atrapalhando ele. Precisa sair do caminho. Vemos então um punho massivo coberto de Haki. Do tamanho da ilha saindo dentre as nuvens. Luffy decidiu destruir tudo. E conta com Momonosuke para segurar a ilha. Olhem o tamanho desse soco galera. E com Haki ainda em. Todo o Yonkou tem um daqueles ataques de nível destruidor de ilhas. E o Luffy está prestes a utilizar o seu. O legal é que todos estão trabalhando ativamente juntos para salvar o Orochi de quebrar e cair. Aí vem o Luffy e decide socar a ilha. Ele vai destruir ela completamente? Não, com certeza não. Se lembrem que o que quer que ele toque vira borracha. Então a ilha deve ganhar esta propriedade caso o golpe realmente venha a acontecer. O Momonosuke obviamente vai ter que segurar não só a ilha. Mas também o impacto desse golpe absurdo do Luffy. Eu estou realmente feliz que o Luffy ainda está lutando contra o Kaido. Mesmo que o Gear 5 tenha aparecido. O Luffy não teve um poder repentino com uma dominação direta. Ele ainda está apanhando bastante. Eu sabia que os imperadores eram uma grande ameaça dos mares. Mas eu não esperava que Eiichiro Oda fosse o desenvolver tão bem. E escalá-los dessa maneira na série. E pensar que estes também nem são os inimigos finais torna tudo mais legal. O Luffy tem habilidades de Deus, de uma lenda antiga. Ele ainda não é capaz de derrubar o Kaido. Eu gostaria de ver o Kaido nesse momento sendo arremessado após a sua derrota. Em direção a cachoeira de Wano. Simbolizando que ele não é uma carpa digna de se tornar um dragão. Mas para ser sincero eu não sei se esse soco vai derrubar a fera já. Porém convenhamos que isso aqui poderia jogar o Kaido em direção a lua para acordar o Enel. E é isso meus amigos. Foi um capítulo até que legal. Acho que a parte mais interessante sem dúvidas foram as citações sobre o Haki realmente superar tudo. E Gold Roger confirmado como não tendo uma Akuma no Mi. E esse soco do Luffy o que vem na sequência? Quais as suas opiniões? Faz seu mini review e deixa aqui nos comentários. Eu adoro ler. É isso meus amigos. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui.